olá você seja muito bem vindo ao canal do youtube solidworks curso eu sou o rodrigo chiosini e a partir de agora seguimos juntos aqui no youtube para mais uma vídeo aula da série projetando um cilindro hidráulico na vídeo aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como a inserir solda no nesses subconjuntos do cilindro hidráulico só recapitulando aqui no começo dessa série aqui do projeto do cilindro hidráulico eu falei pra vocês que a gente vai montar uma estrutura do cilindro conforme ela é feita realmente durante o seu processo de produção o subconjunto da camisa o subconjunto do fundo o subconjunto dos encanamentos aqui o subconjunto da haste de solda e as montagens do êmbolo e da guia porque é isso agora aqui ó quando eu for se eu quiser inserir solda nesses componentes aqui é bem simples eu posso abrir esse subconjunto aqui ó do encanamento que ele é soldado antes bom eu não vou ensinar aqui calcular solda nada eu vou apenas mostrar pra vocês como utilizar o recurso de solda em subconjunto dentro do solidworks bom aqui pra mim não está aparecendo a minha na na minha coma de manager a aba de solda bom como ela não está aparecendo aqui pra mim como que eu faço clique no botão direito aqui personalizar em barra no nesse essa guia aqui barra de ferramentas eu vou descer até lá embaixo soldagem habilita aqui e clique em ok ele vai aparecer essa barrinha aqui ó aí é bem simples eu vou pegar esse recurso aqui ó cordão de solda ele vai impedir as duas faces no caso vai ser essa e esta aqui ele pede o tamanho da solda né colocar aqui uma solda de 5 e confirma ok ele já tem a solda aqui repita essa mesma operação aqui ó aqui e aqui e o subconjunto do encanamento já está soldado salvo ele quando eu volto a montagem para montagem ele já mostra aqui ó a solda ok agora aqui ó o subconjunto da camisa também é soldado ou seja agora esses só soldados aqui então mesmo procedimento vou utilizar aqui ó cordão de solda a face da camisa vou utilizar aqui ó cordão de solda a face da camisa com essa face aqui ó 5 milímetros e se achar que ficou pequenininho você pode vir aqui ó a pasta de soldas e clicar com o botão e abrir aqui clicar com o botão direito editar recurso e aumentar a sua solda para 7 para 10 e um outro conjunto que é soldado é aqui a aste né vamos soldar ela também está feita a solda aqui na aste ok pessoal espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje foi uma aula uma videoaula simplesinha mas mesmo para mostrar esse recurso de solda geralmente ele não é muito utilizado em montagens porque ele acaba deixando muito pesado aí o arquivo mas se você for fazer aí um desenho para renderizar desenho para catálogo é interessante colocar fica legal então é isso aí a videoaula de hoje foi essa se você gostou dessa videoaula não esquece de deixar o seu like e também compartilhar ela com seus amigos e colegas de trabalho muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí